Fala galera, bom dia, bem-vindo ao canal de fogo, trazendo atualizações, deixando vocês informados. Quero agradecer, ontem faltava 160 inscritos para a gente chegar a 56 mil e hoje falta apenas 33. Então você que quer ajudar, quer compartilhar com seus amigos, é só você vir aqui embaixo e clicar no botão inscreva-se. Porque quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos falar sobre um assunto importante, que ontem a gente falou sobre um pouco, sobre o Emerson Urso, que já estava lá no treinamento. E aí ele não vai ficar, segundo o Bernardo Gentili, do Fogão Net, ele vai ser emprestado para o novo clube. E aí eu fiquei perguntando, será que não valeria, opinião minha própria, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Será que não valia aproveitar ele no Carioca para fazer um laboratório, se realmente ele pode ser útil ou não? Porque a gente fica imaginando, será que o Emerson Urso é muito pior do que os pontas que estão lá? Não estou falando do Savarino, que foi contratado agora, não estou falando dos jogadores que vêm sendo contratados. Estou falando assim, um exemplo. O Júnior Santos, até há um pouco tempo, ele era super mal visto pelo torcedor. Hoje, com todos os méritos, com toda a sua voluntariedade, ele conseguiu dar a volta por cima e hoje está no elenco de maneira justa. Mas será que não valeria a pena olhar mais do Emerson Urso, já que ele já rodou bastante, até chegar no Botafogo? Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham. Vá lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo. Abraço! Lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Canal de Fogo.